Ah, se a juventude que essa prisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sonho E aí então quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a luz Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria Nossa paz fica Ó brisa fica, pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim Queira ficar E junto a mim Queira ficar Ah, 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 ah O inesperado faça E depois que a tarde nos trouxesse a luz Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria E a nossa paz Fica Fica, ó brisa fica, pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim que irá ficar E junto a mim que irá ficar Bem junto a mim Que irá ficar Viva Johnny Alf e a cultura brasileira Viva a cultura brasileira André Memay